Fortaleza 1, Palmeiras 0, melhores momentos, oitavas da Copa do Brasil. O jogo já tava meio que decidido, né? Mas, cara, o Fortaleza, né? É... O Fortaleza foi bem. Tem. Deu, não deu. Boa bola. Abre. Pô, então, mas a galera tá reclamando aí que o app da TV tá travando a live pra caralho, né? Eu não sei o que fazer. Tenta atualizar o aplicativo. Ouvir isso é foda, né? Porque se tu veio reclamar no chat, provavelmente tu já tentou fazer várias coisas. Só que, de repente, tentar atualizar o app da Twitch seria interessante. A Twitch que não avança em nenhum aspecto pra melhorar o seu aplicativo nas TVs. É uma merda já tem um tempo. O cara é libertadores, penta campeonato estadual, duas copas do Nordeste. Bola pro cartão. Begou. Vem cartão, reclamação, Rony toma amarelo e o Abel reclama com a comissão técnica na beira do campo. E o Abel vai tomar amarelo também. Ameaçou o calcanhar, desistiu, enfiou a grande área pro Pikachu, dividiu com o Piqueires. A sobra do Galhardo. Galhardo vai dar no gol. A ele levantou a cabeça, atenção, Pikachu cruzou pro Galhardo, ajeitou o Lucero. Não pode perder esse gol. Caralho, bonita jogada, hein? Tudo rouba. Bora no Galhardo. Galhardo no gol. Premier. Ih, a falta batida rápida. Olha só, Pochettino com desvio. Não dá spoiler não, cara. Meu Deus, vou... Lucero é gol. Impressão legal. Carimba. Carimba que o gol foi legal. O pior é que dá muita impressão, né? Quando chega no final do lance, dá impressão pra caralho que o cara tá impedido, né? Só porque ele tá ali na frente, mas ele vem bem de trás. A torcida do Fortaleza, pô, veio junto. Cantou durante o jogo. No final apoiou o time. Mas a vantagem do Palmeiras era muito big, né? O argentino devolveu pro Caleb, que acanhou. Então ela cai na perna direita, tocou pra trás. Romero limpou com a canhota. Vida do mescanteio. Chega o Fortaleza de novo na primeira. Traves, Anoncelo toca pra fora.